Música Na Espera De Betinho Tulegal e Clebinho Napolitano Te conhecer foi um sonho pra mim Felicidade é assim Eu estava perdido quando te achei Coração dispara ao te ver passar Já não suportei Meu olhar se rendeu a você Te quero pra sempre, sempre Já não dá mais pra viver na espera O teu corpo sobre o meu quem dera Vem pra cá, vem pra mim E se você dissesse mim Tulegal Já não dá mais pra viver na espera O teu corpo sobre o meu quem dera Vem pra cá, vem pra mim E se você dissesse mim Tulegal Te conhecer foi um sonho pra mim Felicidade é assim Eu estava perdido quando te achei Coração dispara ao te ver passar Já não suportar ao te ver no meu quem dera Te quero pra sempre, sempre Te quero pra sempre, sempre Já não dá mais pra viver na espera O teu corpo sobre o meu quem dera Vem pra cá, vem pra mim Vem pra cá, vem pra mim Vem pra cá, vem pra mim E se você dissesse mim Tulegal Já não dá mais pra viver na espera O teu corpo sobre o meu quem dera Vem pra cá, vem pra mim E se você dissesse sim Tulegal Vem pra cá, vem pra cá 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 Vem pra cá